E aí, teve um dia que a gente estava lá no Instituto Médico Legal para entrevistar os caras, ela chegou para um assassino e virou e falou assim, você não tem família? Você não só quer? Você acha que esse cara não tem família? Por que você fez isso? Você não tem dó, não? Eu olhei para a cara dela e falei assim, você sabe que ele vai sair antes da gente daqui, né? E eu não quero tomar um tiro na testa, linda. Sabe, tipo assim, a pessoa não tem noção, né? Entrar, tipo assim, invadir o morro, por exemplo, quando eles entravam para fazer uma reportagem, alguma coisa, gravar a cara do criminoso. Para te proteger exatamente. Para te proteger. Mas assim, era muita doideira, muita doideira. Tinha também as gafes também, que eu falo, né, dos furtos, dos roubos, né? Teve um mineiro que conseguiu furtar um jet ski lá, não sei o que ele arrumou. Gente, ele quebrou uma loja, ele quebrou o vídeo de uma loja de jet ski para furtar. E aí a gente pergunta para o filho assim, o que você veio fazer? É um meme isso aí também. Eu falei assim, o que você veio fazer aqui, cara? Tipo assim, ele falou, menina, ele conversando comigo assim, de boa, ele falou, menina, eu vim passar uns dias aqui, nunca tinha vindo para cá, mas me deu uma louca. Resolvi furtar, nunca fiz isso. Eu falei, ah, legal. Resolvi furtar. Aí, assim, um papo doido, aleatório, né? Aí eu falei assim, e agora? Ele falou, ah, agora a gente vai passar a ferro, você vai na cadeia, né? Eu falei, é. E o jet ski foi com Deus. Bateu o jet ski, enfiou o jet ski na grama, uma confusão que ele arrumou. E foi PRF, foi polícia feminitar. O menino, eu fiz a matéria. Como é que é? Foi de Guarapari. Como é que é? Eu fiz a matéria. Então, na verdade, aquele caso, você sabe do caso? É um caso de um menino de 22 anos, 22 anos, acho que era. É, o que aconteceu? Ali foi em Guarapari, né? Eles foram numa casa de show. Foi em Guarapari mesmo. Eles foram numa casa de show, ele é namorado, os amigos, alguma coisa toda. E no outro dia, parece que ele ia para os Estados Unidos, lá para fora, alguma coisa assim. Então, seria tipo uma despedida dele. E aí, o que chegou para a gente de início, tá, gente? Era o seguinte, que eles tinham usado muita droga sintética, né? Alucinógenos. E a menina, né? Que a namorada, ela fazia medicina. E ela simplesmente alucinou que ela estava fazendo uma cirurgia. E ela pegou um vidro, uma coisa e cortou a barriga do namorado. O quê? Cortou. E aí, quando ele foi encontrado, ele foi encontrado sem parte do intestino lá de fora, da barriga, assim. Caramba. E a barriga aberta. O que é isso? Virou uma repercussão nacional. Porque ela cedou ele? Não, ela não cedou ele. Você é redatora hoje do G1? Eu sou redatora do G1. Ela não cedou. Não foi isso. Ele estava alucinando também. Ele estava drogado. Ele estava consciente, mas drogado. É, ué. Que loucura, cara. E aí, aconteceu isso. Alucinou. Foi o que chegou de... Fizou droga também. E aquilo ali ficou muito, né? Mas o que que... O rapaz foi para o hospital? Foi, está bem. Está bem. Ela foi presa. Porque depois viram que ela fez. Mas isso é insano. Isso é... É, foi uma coisa muito louca. Absurdo. Uma coisa louca demais. Inclusive, a reportagem está lá no meu perfil. Está doido. Doido, olha. Mas assim, é... E aí, tem coisas que eles estão investigando, né? Que o menino ia traficar. Para fora do país. E aí, ele engoliu a droga. É. Vocês não põem isso? Não. Ele pegou e... Porque ainda está em investigação isso. Mas é uma coisa que, assim, depois, né? Que acaba... Durante as investigações, eles viram outras pessoas na praia, né? Então, o que que eles chegaram à conclusão? Mas tem até no site. Num site falando sobre isso. O menino engoliu uma quantidade de cocaína muito grande. Para fazer o transporte da droga. E aí, ele desistiu. Porque ele se drogou muito e bebeu. E ele estava com medo de morrer. Nossa. E aí, ele simplesmente virou e avisou a minha namorada. Que faz parte da facção criminosa de Guarapari. Que ele já tinha desistido de levar essa droga. Os caras foram de barco e abriram a barriga dele. Para tirar a droga dele. Caramba! E aí, ele já tinha desistido de barriga dele. E aí, ele já tinha desistido de barriga dele. E aí, ele já tinha desistido de barriga dele. E aí, ele já tinha desistido de barriga dele.